Voltamos! Como mais coelhos? Como mais? Episódio da Playboy Tem mais falas Para o oeste é o parque e a linda E depois do parque é a tundra Cheque o mapa se você não tem certeza Você lembra da Miriam da loja de itens? Vocês devem dar uma parada lá antes de ir Ela deve ter coisas que vão deixar a sua jornada mais fácil A loja Ok É o mapa Mesmo quando a Irina tenta se lembrar Tudo fica tão Nevointo Nevointo Eu tenho certeza que tudo vai voltar para você Quando você for lá dentro Eu já expliquei isso pra ela Se um coelhinho bonitinho andar é a Irina Ela já sabe Ah como? Lembra de telepatia? É uma habilidade muito útil Claro Ah legal Eu queria telepatia você não queria? Telepatia Nós devemos ir então mestre Já é hora Eu quase esqueci Leve isso vai te ajudar E é O 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 Os coelhinhos realmente são bonitinhos Ela tem vontade de comer Realmente Vou tentar comer Coelhos são criaturas naturalmente bonitinhas O O O que você está dizendo Irina O O que tem sobre toda essa fofurinha O O que você disse A Ribbon mencionou isso antes Essas fofurinhas Vai ser o jogo inteiro Ribbon não gosta de coelhos De maneira nenhuma Ah, você não gosta de coelhos? Ok Ribbon Disse isso tirando a Irina Mas isso Isso vai te sentir melhor Melhor Porque cortou É claro, a Ribbon deve tentar gostar de coelhinhos Apesar disso O problema não é gostar deles É achar eles Ah Ah Mas realmente Ah O que não O que seria essa coisa no céu? O que tem de problema no céu? Ixi Acabou Passou efeito Ei, parou Ai que recasso Que ressaca É Mas provavelmente Podemos só ignorar isso Nós não estamos muito longe da cidade Ainda Como assim mesmo? Mas ainda precisamos Como assim ignorar? Começou a aparecer um negócio muito louco no céu Ah, sim Nós acabamos de sair da cidade Mas usamos bastante energia Tem uma pedra aqui Bate na pedra E a gente vai ignorar Tem uma coisa aqui mas eu não posso pegar ainda Pokébola? Eita Eeeeee É uma insígnia Aeeeee Eu tenho tipo Posso usar 12 pontos 2 correntes 2 correntes E esse aqui Tem 3 Diminui o dano que eu tomo É bom Se eu falar com essa moça Ela Pergunta se eu quero Aumentar o nível de dificuldade Ou abaixar Ah Se aumentou o nível de dificuldade Epa E você conseguiu uma recompensa No Steam E aí Ah Adeus Uau Eu não vi Que eu tinha Mas tudo bem Modo difícil Não, modo difícil eu não vou conseguir É algo muito difícil pra ver Não consigo Anibal, sente magia aí em frente Deve ter alguém aí na frente Realmente? Então vamos dar uma olhada Realmente? Gente, esse menino é meio burrinho Muito feliz Que isso? Ah, ele consegue enxergar É uma pessoa mágica Não é uma pessoa Não é uma pessoa Parece que é um par de sapatos São sapatos? São sapatos mágicos? Qual a diferença dos sapatos normais? Ah Você é burro? Ai meu Deus Talvez você pode correr mais rápido Fazer uma corrida especial Pular mais alto Ou até andar pelo ar Ou até andar pelo ar Ou enfiar naquele lugar Ou se afundar no fundo da água Ou flutuar Eu falo que não é pra estar Não sabe o que que é Apesar de tudo Se isso não é uma pessoa Podemos voltar Pular mais alto? Hum, se a gente pudesse pular mais alto, não ajudaria o nosso problema? Ah, claro! Mas o Ribbon só estava brincando sobre isso. Nós realmente queremos encasar nosso tempo tentando pegar. Mas não conseguimos ir pra lá, de qualquer jeito. Nós vamos ter que ir pelo outro lado. Ok. Nós estamos procurando por pessoas mesmo. Talvez achemos um jeito ao redor disso. Na verdade dá pra... Mas eu não vou fazer. Porque eu não vou conseguir. Sim, dá pra fazer. É pra pegar esse item aí. Mas que eu não estou fazendo do jeito certo. Deixa pra lá. Vamos pegar aquele item do jeito certo. Seu fraco! Nós vamos ter ele legitimamente. Será que tem coisa? Cabum! Não! Essa peguinha maldita. Falta essa. Ok, nem percebi que a flor era inimigo. Aeee! Aumentou sua vida! Aumentou o nível da bomba. Aumentou o nível da bomba. Coelho! Morra os coelhos! Sejam extintos! Mas você é uma coelha! Eu sou uma coelha de verdade. As outras só usam... Coelhos falsas! Coelhos de coelho! Essas falsetas! Essa pedra! Scurby! Tchau! Tchau! As nepplus estão ali! Eita! Tem um barco pra lá. Eu acho que eu não alcanço! É! Hum! Hum! Parece que a estrada termina aqui. Não, pode só aparecer desse jeito, tá vendo isso? É uma passagem secreta Cê está certa? Alguém está vindo por esse caminho também? Eita! Coelhinhos Não dá pra ir lá Ai meu Deus Você achou o esconderijo delas? Olha os quadros, é tudo de coelho As portas são de coelho Ixi, você achou os esconderijo delas? Tem um lugar de eu explodir por aqui Vou ver por ali Um truquinho que cura a vida Bem útil Situações de desespero Que isso Ela está na pasta de arroz Eu não sei o que que é isso Não sei o 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 que é isso Tem que chegar mais perto Não sei o que é isso Ele botar ela Não sei o que é isso Pega, é coração Esse jogo tem muitos inimigos que não parecem inimigos Pega, coraçãozinho aí Pega, tá chutando amor Será que é aqui? Será que é aqui? Ei, peguei um... Um ovo Tem tipo cinquenta desses ovos Espalhados pela coisa inteira Ixi Aranha Por aí Por aí Ah, né Cês e depois eles estão zoando Tem o negócio da coragem mesmo Eu matarei De ficar matando o ovinho aí Ovo nem se mexe Vão que esses tracos me piram Eu não lembro dessa coelha Com um open Terno Será que eles colocaram nos últimos patches Opinhas novas Pros inimigos Não me ouviu Tem muito desses Upgrades Eita Eita, ele tá fechado aqui Hum Será que eu sinto o chefe É outro pote de arroz É outro pote de arroz Não é a primeira vez que veremos potes de arroz Ixi Pote de arroz que soltamos Kamehameha Anoiteceu Ixi, agora eu vou ter que dormir aqui Que fenômeno misterioso Que fenômeno misterioso Eu não posso ir Quando tu tá assim a noite Aí ele vai se arrepender Não, eu não quero não Não, não vai não Ih, você que vai né Oh, achou o sapato Ah esse, achou as sandalinhas Vai explicar Ah, realmente são sapatos bonitinhos Com coisas de coelhinho Eles deixam-me pular mais alto Com isso eu consigo pular daquele cão Faz muito sentido Estilo de coelho Mas eles pertencem à Aqueles amadores de coelho Isso foi um pouco perigoso Isso foi um pouco perigoso Nós acidentalmente passamos pela base deles Deve ter muitos deles Nós devemos deixar esse lugar bem limpo Não, ficar longe desse lugar Vamos voltar para a caverna arco-íris Não devemos deixar seus amigos esperando Vamos achar a pedra de teletransporte Nós podemos pegar e usar ela para sair Para chegar lá bem rapidinho Então, no próximo episódio Deixa eu achar o safe É, achar o safe Achar o safe Os inimigos de Tem um ali Os inimigos de Metal Storm Se eu for ali eu vou enfrentar um chefe Então vamos ali Ah, um warp point E mais um Oba O que é isso? Eu gastei minha energia sem querer É, se eu for para lá ele vai falar Vamos Vamos para a próxima hora rapidinho É leve É leve É leve Ah tá tão frio Nós 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 acabamos de sair da floresta Se você ficasse com uma roupa decente A Nirmal vivia na floresta toda a vida dela Então a Nirmal nunca esteve aqui Você está bem Irina? Tá tudo bem Eu já vim aqui no passado Mas eu realmente devia vestir mais roupas Hummm Será? Você está em alguma posição para criticar as roupas da Ribbon? Eu tinha esse quando eu virei humano Eu não sei porque eu estou vestindo isso Na verdade Deixa alguém vestir você hein Hummm No próximo episódio vamos ver o que tem esse lugarzinho de neve Lugar de neve Vase de gelo hein Vase de gelo hein Tchau tchau Falou Tchau